Não, fica aqui, fica aqui. Lino, nesse afã de dar autógrafo essa noite linda aqui no Centro Cultural de Justiça Federal, como é que tá o coração? Me conta tudo! Olha, eu passei no teste cardiológico hoje, porque receber esse carinho de tantas pessoas que eu amo, e pessoas que admiram, Daniel, o trabalho da gente, você sabe como é difícil fazer arte e fazer cultura no Brasil. Bom, ter o Daniel Barcelos como repórter, pra mim, é um luxo, porque eu admiro esse cara desde a TV Manchete, desde, por acaso, o pai dele, Jaime Barcelos, e é realmente, Daniel, uma emoção incrível. Recíproca! A gente não sabia, a gente nunca sabe como é que vai ser a receptividade, por mais que a gente divulgue, mas a gente só se sente abençoado por tantas pessoas amadas estarem aqui presentes. Tinha fila! Tinha fila! A diva! Pegou meu livro? Tá aqui do lado. Tá essa diva, tá essa pessoa que eu amo, que eu amo que virou minha irmã, minha amante, minha amada, minha paixão, é o meu lado realmente, que você sabe, que é o que mais... É tudo! Valeu, Daniel. Eu só tenho a agradecer, primeiro, a Deus, primeiro, a energia de Orlete Correia, que ela é responsável pela minha formação. Obrigado, Orlete, não só por você ser uma mulher do século de lagarto, mas obrigado, Orlete, por ter me dado as melhores formações e as melhores lições da minha vida. É pra você, minha mãe, que eu dedico todo esse trabalho que eu escrevi, com todo esse amor. Lino Correia, o dono da noite, o dono da festa, o dono do mundo, o dono das 10 vidas. E o amigo do Daniel Baccaro. E o dono do Daniel Baccaro, o dono do Daniel Baccaro.